Cadila tá fiadaça, hein, Cadila? Olha aqui, gente, o programa de hoje vai falar sobre tudo ao contrário. Não é legal? Tudo que é ao contrário... Tudo no programa... Não, como é que é? Ah, tá. Tudo vai estar ao contrário do que a gente acha que deveria estar. Entendam? Tá entendendo não, gente? É assim, pois é, a pessoa que é rica vai estar pobre, e a pessoa que é boazinha vai estar ruim. Tá entendendo não, gente? É o que você quer, Juliano? Eu quero desligar que vai começar a minha novela. Eu não sei. Não sei. Você tem que aprender a fazer brigadeiro. O que é? Vai ficar querendo saber receita de brigadeiro agora? É o chocolatado com leite coisa. Mistura na panela. Ah, eu não sei o ponto. Descobre você, o problema é seu. Você não é gay, meu filho. Gay tem que saber fazer brigadeiro. Absurdo. O gay não sabe fazer. O gay sabe fazer tudo. Entendeu? É o que que é, Juliano? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu desligar que vai começar a minha novela. Ah, meio do inferno. Ficar me atazanando, querendo saber como é que é o ponto do brigadeiro. Não sei. Eu, hein? Fico o dia inteiro fora de casa. Em casa não dá confiança do fará. Se eu pedir pra ele fazer um brigadeiro pra mim, é que ele não faz. Aí chega na casa da amiguinha e quer mostrar serviço. Aposto que lá ele lava a louça, lava tudo. Manda lá vai privada. Lá ele lava. Entendeu? Chega aqui em casa, não fará nó na minha cara. Passa direto pro quarto. Aí vem ligar, quer saber a receita do brigadeiro. Não sei. Eu sei. Mas eu falei de raiva, que eu não sei. Pai e filho também tem um pouco isso. Porque pai, se o filho tá estudando muito, ele acha assim. Pai, meu filho tá estudando muito. Tem que distrair um pouco. Entendeu? Aí se o filho tá estudando nada, ele fala, tem que estudar. Ele fica... Até quando a gente tá errado, ou não, quando a gente tá certo, ele tenta dar um jeito da gente tá errado, que é pra poder, entendeu? Ficar com uma coisa assim, que a palavra final é dele. Entendeu? Deu uma lição. Eu tô encucado com o estudo da minha filha aqui em casa, que a gente tá achando aqui que tá acontecendo alguma coisa com ela. Por quê? Ela tira... Aqui, ó. Tô com o boletim dela aqui. Ela tira nota azul de ponta a ponta. Como é que pode uma mulher da idade dela, bonita, tirar azul de ponta a ponta? Eu tava vendo aqui, ó. Ela tirou 10 de matemática. Eu chamei ela esses dias. Falei, minha filha, você tá tirando 10 de matemática. O que que tá acontecendo com você? Você tá sofrendo bullying. Então tá se afastando do povo que tá ficando sozinha. Porque pra tirar 10 de matemática, a pessoa tá muito concentrada. Aí eu fiquei um pouco preocupado com ela. Agora também tá vendo aqui que ela tirou 10 em português. Eu vou chamar ela pra conversar. Falar, minha filha, não dá pra tirar 10 em português. Eu fui ver a prova dela, ela não errou nada. Não errou uma concordância, não errou nada. Eu falei, se você ficar assim, minha filha, muito certinha, você vai falar que nem mulher de época. Você não vai conseguir se comunicar com a sociedade, que a sociedade erra português. Se você não errar, você tá fora da sociedade. Expliquei isso pra ela. Tava vendo aqui, ó, história e geografia, graças a Deus, ela me tirou um 7. Mas eu falei, ainda assim a nota tá muito boa. Entendeu? Ainda assim a nota tá muito boa. Você tá se tornando uma mulher diferente. E você pergunta pra mim, sua filha é feia? Não é feia, é bonita. Quer dizer, ela é toda certa. Então ela tá até errada. Alguma coisa tem que tá errada nela, entendeu? Ela tá, alguma coisa tá em desarmonia aí. Não pode ser assim. Tem que ter um equilíbrio. A sociedade é burra? Vamos ser burros junto com a sociedade. Que a gente saber se comunicar com a sociedade. Entendeu? Não dá pra ser diferente. Expliquei isso pra ela e vou explicar. Tô esperando ela chegar em casa pra falar. Não tá certo isso. 10 em matemática, 10 em português. Vamos deixar cair um pouco essa nota aí. Tchau. 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 Tchau.